Bom dia, pessoal. Aqui é Felipe Albuquerque, de Ipanema, Rio de Janeiro, com o terceiro vídeo da nossa série. No primeiro, eu provoquei vocês com a pergunta o que Steve Jobs e Irmã Dulce tinha em comum. No segundo, eu respondi e coloquei a importância das crenças na formação da nossa realidade e na obtenção dos nossos resultados. Nesse terceiro vídeo, eu vou falar do segundo elemento desse ciclo, do segundo elemento desse método, que é o conhecimento. Um conhecimento que vai servir para embasar e sustentar as suas crenças. Um conhecimento que pode ser obtido de toda e qualquer maneira que você possa imaginar. Desde perguntas no Google, tutoriais no YouTube, livros, aulas, relacionamentos interpessoais, conversas, vivências no seu dia a dia, experiências espirituais, experiências físicas. Ou seja, tudo que possa servir para fortalecer as suas crenças. Busque por isso incansavelmente, incessantemente. E quer ver um exemplo prático disso? Steve Jobs, quando ele estava na universidade, antes dele sair, que ele não terminou, ele foi fazer uma matéria que não tinha nada a ver com a grade curricular dele, que era a caligrafia. E ali ele viu várias fontes diferentes, design de letras diferentes e ficou fascinado com isso. E isso ele colocou no editor de textos do seu primeiro Macintosh. E isso foi um diferencial brutal de mercado, porque os outros editores de texto tinham fontes bem restritas. E ele ofereceu uma variedade muito grande. E isso foi um diferencial para o seu produto e um dos elementos que trouxe o sucesso à Apple e fez da Apple o que é hoje. Então, busque pelo conhecimento, incessantemente. Agora, um conhecimento que tenha valor e significado. Essa é a mensagem desse vídeo. Um abraço de coração e nos vemos no quarto vídeo.